Valeu, vamos curtir a festa, obrigado gente, é isso aí Bom, pra dar sequência eu quero trazer ele que já faz parte dessa casa aqui A galera curte pra caramba, é um menino que agita, faz tudo que a galera curte e gosta Pra trazer pra cá nosso grande parceiro, Flávio Leone Jura assim Jura assim Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Eu vou pensar duas vezes pra te exultar Você sabe que eu vou, vou, vou Arrumar as coisas, hein, vou Ficar pra sempre, sempre com você Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Eu vou pensar duas vezes pra te exultar Eu sempre sinto, vou, vou Arrumar as coisas, hein, vou Ficar pra sempre, sempre com você A gente se conheceu, a pouco mesmo Nessa gente já está falando Eu confio em discussão de limitação Eu vou te entender, eu não sei o que eu quero Eu vou te entender, eu não sei o que eu quero É você, vale a pena o amor, isso eu quero Eu não sou o anjo da guarda, mas eu vou te proteger Eu vou te entender, eu não sei o que eu quero Pra eu viver E aí, se você me pedir pra ficar pra sempre com você Eu tô pensando com a sua espatia, eu não sei Cê sabe que eu vou, 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 arrumo as coisas e vou Ficar pra sempre, sempre com você E aí, se você me pedir pra ficar pra sempre com você E aí, se você me pedir pra ficar pra ficar pra sempre com você Você sabe que eu vou Boa noite galera Seja bem-vindo ao Aras Caicá Festa é nossa, beleza? Seja bem-vindo a essa banda maravilhosa Obrigado João Aras Caicá e a família do Aras Todo mundo junto com essa banda maravilhosa Que os vídeos são top demais Sei que seu coração me torna por mim É o favor da certa vez que te feitou Pra melhorar é aquela que a gente não sabe A saudade vai ter um pouco de jogo Eu sei que a gente tem que se gostar E se me perguntar como sei tudo isso É que eu também passei Por isso estou focado Sofri, chorei, vai cantando E não te esqueci Então, então, também passei E se ninguém me engano fala de hora E me sentava me dolor Vigando o ar, roubar, chorando E querendo te amar Fala, paixão! Segura daqui! Eu disse que seu coração brinou por mim A banda certa vez é que eu te feitou A pior era aquela que a gente não sabe A falta de paz e o olho com você É que eu sempre é difícil E se me perguntar como sei tudo isso É que eu também passei Por isso estou focado Por isso estou focado Eu sofri, chorei, vai cantando E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Me levanto fora de hora E nem tentar fazendo agora Vigando o ar, roubar, chorando e querendo me amar Vigando o ar, roubar, chorando e querendo me amar Segura, gaideiro! Top demais, hein? Top de linha, hein? Vou falar agora pra vocês Hoje o bicho tá feito Tá gostoso aqui, hein? Vamos lá! Segura, gaideiro, vamos? Hoje o negócio tá bom aqui, hein? Vamos lá! Eu tô com você a namorar Só pra tentar me consertar Então fiz de tudo pra brincar Só que deu errado, deixa eu te contar Eu não sei que minha vez já tem muita malada Eu sou fã do sorvete mesmo Perdendo na chave Olha pra mim, mano Não, 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 não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Meus amigos, rotei Eu tava ficando Bora, bebê Eu tô solteiro de mão Mulher, eu rotei Eu tava ficando Bora, bebê Eu tô solteiro de mão E meus amigos, rotei Eu tava ficando Bora, bebê Eu tô solteiro de mão Mulher, eu rotei Eu tava ficando Bora, bebê Eu tô solteiro de mão Eu tô solteiro de mão Meus amigos, rotei Eu tô solteiro de mão Meus amigos, rotei Eu tô solteiro de mão Meus amigos, rotei Eu tava ficando Para, bebê Eu tô solteiro de mão Mulher, eu rotei Eu tava ficando Para, bebê Eu tô solteiro de mão Meus amigos, rotei Eu tava ficando Para, bebê Eu tô solteiro de mão Segura assim Eu tentei É meu certo não Segura assim Onde misturada É Quem gostou daquele gritinho aí Que hoje vai ter mais gente aí Todo mundo junto hoje, hein Hoje vai estar assim de cantor Tá chegando daqui a pouquinho Chega o resto aí Agora é o seguinte Eu quero ver quem tá na sofrência Eu quero cantar com vocês Eu quero ser esse cantos junto com você E quem quiser falar com o Flávio Leone Vai lá no Facebook Flávio Leone e Leone com Y Entra lá Vai ver todos os vídeos lá Beleza? Segura assim É, agora na copa é porra, não fez cuidar Agora diz que ia, mas diz que vai cuidar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumpei minhas malas, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um ponto de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô pedindo Amor é falsa, amor Igual me chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mas tá decente de fazer amor A fala é falsa, amor Igual me chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mas tá decente de fazer amor Segura quieta, meu amor Segura quieta, meu amor Minhas malas, tô caindo fora Minhas malas, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um ponto de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô pedindo A fala é falsa, amor Igual me chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mas tá decente de fazer amor Amor, amor, amor A fala é falsa, amor Igual me chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mas tá decente de fazer amor A fala é falsa, amor A fala é falsa, amor Igual me chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mas tá decente de fazer amor Eita, a fala é falsa Quero mandar um abraço pra turma de socorro que tá aí, hein Galera de socorro, levanta a mão pra nós, hein Galera de peãozinho Lembrando pra vocês que amanhã tem que encostar no chão 15 reais, João, é isso? João avisou pra mim que amanhã tem que encostar no chão E é 15 reais a entrada, hein Todo mundo convidado aí Amanhã é 20 Hoje é 15 reais, hein Opa, ó o João sendo meu ouvido aqui Galera de peãozinho, tá todo mundo aí? Tá todo mundo merecido pela primeira vez Tá em casa, ele se sinta em casa, legal? Pra quem me conhece aí, quem não me conhece Flávio Leone ao vivo aí Flávio Leone lá no Facebook Flávio Leone, Leone com Y Entra lá, vocês vão ver vídeos, fotos, agenda O Will Bart tá lá, o cara tá ali O cara da minha banda, que é meu empresário Tá sentadinho lá no canto O Will Bart, um abraço pra você E a galera de Pregando São Paulista que tá junto comigo lá Beleza? Meu empresário tá sentadinho lá O Will Produções lá Beleza? Canta comigo assim Tô te ligando pra você, tá só lá em casa Hoje a noite se tiver desocupado Só se der, só se der Canta comigo assim Não, não vai ter sempre Eu tô sentindo Que não é verdade Eu e você Nada a ver É ver meu bem É o dor do seu cabelo Tô ouvindo É o coração do meu espelho É o medo É o medo É o medo É o medo Que te abrigo Pra te ver Eu junto Pra vir pra dar embora Eu passo Toda hora Na tua porta Tá o meu carro Que se aproximou da roda É É Não sou eu O meu carro Tô ouvindo Toda hora Eu fiz a independência E além de você Não sou eu Não é sorte Que é agora e não depois Se é tão amiga Medida certa Tá Não sou eu Oi 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 Eu não sou eu Tô ouvindo Tá Tô ouvindo Querendo Saber De você Que dia Que vai te ver Eu junto Pra vir Eu não Eu faço Toda hora Mas vai Tô ouvindo Eu Eu amo Que se apaixonou Na roda É, não sou eu O meu quarto ficou apaixonado Travizando dependência e já tem você Não sou eu Meu mencione que agora e não depois Que a prova tem a medida certa pra nós dois É, sim, você É, não sou eu Travizando dependência e já tem você Não sou eu Meu exame que agora e não depois Que a prova tem a medida certa pra nós dois Segura pronto, Leone! Mete fumaça nesse trem aí, amanhã tem o sol no chão aqui Eu vou estar junto e misturados Agradecer também o Caio Villa que também recebe a gente com o maior carinho aí Obrigado viu parceiro, tamo junto Vou chamar um parceiro pra cantar uma comigo aqui Vou deixar minha saideira Vou fazer junto com meu parceiro Flavinho Leone chega pra cá meu parceiro Agradecer a banda também, essa banda é demais gente Vou roubar essa banda pra mim hein E como é que você Ainda tem coragem de falar com meu Além que não tem coração no peito Tem tudo que vem comigo pra voltar Você não merece um por cento Com o amor que eu te dei Permiso você Vou roubar essa história Mais uma, mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Intrui os sonhos que um dia eu sonhei Descapei Com o amor que eu morro Você merece um por cento Com o amor que eu sou Lá, mais uma, mais uma Eu me sinto abalado, oi só que odando Se você se for vendo e se me engano Se eu não quero entrar A cara se está aí de camarote É da meio de ela, tô mais tirado Se eu não quero entrar Eu me sinto abalado, se você se for vendo Eu me sinto abalado, me sinto abalado No ar, Marina, não é brincadeira Se você se for na roda Eu me sinto abalado A caixa de maio de bairro Além do que amor é você Ainda tem o ar e me falava do Além do teu coração e desjuízo Que é isso que fez, que é o mesmo pra voltar Você não merece um segredo que eu vou viver O amor de vitória e o bocadinho Eu não sei o que é o amor Meus filhos só diz que eu te deixo do meu Dessa vez, falas pra você, você merece o tiro Vem, 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 se está aí de camarote Eu me perdi lá, eu me sigo, eu me sigo, eu me sigo na barra Eu falarei aqui, eu me sigo, eu me sigo na barra Se está aí de camarote, eu me perdi lá Eu me perdi lá, eu me sigo, eu me sigo na barra Só que eu me perdi lá, eu me sigo, eu me sigo, eu me sigo, eu me sigo na barra Ime, vem, 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 vem Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Valeu, parceiro! Obrigado, parceiro! Vamos continuar aqui com a quanta ruta da galera chega? É isso, Camila! O que é isso? 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 O que é isso?